Oi, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, dia de atualização semanal do Red Edge Online, e a gente vai conferir todas as novidades que vieram. E se você tiver afim de uma conta Red Edge Online, já sabe, é comigo e com o meu parceiro. Conta ocupada no PS4 é comigo, meu zap pra contato tá na descrição do vídeo. E já no Xbox One é com meu amigo e parceiro Cristo Rockstar Player, link do canal do parceiro e também o zap pra contato na descrição do vídeo. Galera, vamos começar aqui, já pegando a cartinha da Madame Nazar e conferindo a coleção semanal que veio. E essa semana a Madame Nazar tá pedindo a coleção de Saint-Denis, olha só que interessante. Um conhaque aqui, um anel e também brincos. Coleção semanal tá custando 120 dólares, uma bela de uma grana, hein. E a gente também ganha mil de XP se vender pra Madame Nazar a coleção semanal. Outra coisa boa que tivemos essa semana aqui é no início rápido, porque a série em destaque, galera, tá pagando duas vezes mais de dinheiro e de XP. É sempre bom quando isso acontece que dá pra gente tá juntando uma graninha e também XP. Principalmente a galera que é iniciante aqui ajuda demais. Então bora aproveitar essa série em destaque essa semana. Galera, e essa semana se você ainda não tem o ofício do colecionador, o melhor ofício aqui do jogo na minha opinião, você pode comprar com bom desconto aqui. Porque essa semana o ofício do colecionador na lojinha da Madame Nazar tá custando apenas 10 barrinhas de ouro. Ele é um ofício muito importante logo no início, porque com ele você vai ganhar muito dinheiro e também muito XP. XP também é muito importante no início, porque você vai subir de level aí bem rápido. Não só isso, mas também as coisas essenciais pra você comprar e dar adiantamento. O ofício do colecionador também tá com promoção como binóculos refinado aqui, olha. De 450 dólares, tá custando 270 dólares. Bem baratinho, hein. Detector de metal também, que é essencial pra você comprar. Também tá com promoção. Não dá pra ver aqui o valor, porque eu já comprei ele, já tenho esse item aqui. E a pá de campo também, outro item essencial pra você iniciar. E o colecionador também tá com promoção, galera. E além do mais, a promoção aqui do machete de águila. É aquela arma branca bem bonita que você compra aqui. No ofício do colecionador, de 6 barrinhas de ouro, tá custando apenas 4 barrinhas de ouro. E aqui no estábulo nós temos promoção de cavalo. Não só de cavalos, mas também aqui de serviços e equipamentos. E a gente vai conferir tudo agora. Vamos começar primeiro aqui pelos cavalos. Na parte multiclasse, os melhores cavalos estão aqui. E olha só, não poderia deixar de ser o crioulo aqui. Essa semana mesmo do ofício do colecionador. Os cavalos aqui do colecionador são muito bons. Mas o que eu indico pra vocês estarem comprando é esses dois últimos aqui. São os cavalos de elite aí, do nível 20 do ofício do colecionador. E esse lindão aqui, eu não tenho nem o que falar, que é o meu cavalo preferido. Ele tem um ótimo desempenho, velocidade e aceleração dele é quase completinha. E usado com a Noco Dogs, então, fica perfeito, galera. Ele tá custando, olha só, 665 dólares. Muito barato, hein? E esse outro também, o mesmo valor. Ele tem uma pelagem diferente, olha só. Parece que foi todo queimado. Muito bonito. Esses dois aqui, olha, também são muito bons pra vocês comprarem aqui. Olha só, a velocidade e aceleração dele é muito boa também. É um cavalo belíssimo. Todos os cavalos aqui do crioulo é muito bonito. E esse outro aqui também, rachado baio aqui. Rachado baio, que diga. Também é lindo demais, gente. Você pode comprar aí com promoção 385 dólares. Eu tenho ele aqui. Cavalo corre muito. É muito bom. Vale muito a pena vocês comprarem esses cavalinhos aqui. E também, bora conferir em serviços e equipamentos também. Será que chegou uma cela boa pra gente estar comprando? Aqui, ó, na parte de cela, galera. Deixa eu ver primeiro se chegou aqui, ó. O lampião. Também outro item aí do ofício do colecionador que todo mundo fala, que é a lanterninha do cavalo. É muito boa pra iluminar quando você estiver andando por horários escuras, principalmente à noite. E quando você chama seu cavalo, tá andando com ele, facilita demais, tá? O lampião tá em promoção aqui e você compra ele por 500 dólares. Mas já que tá em promoção, né? O preço dele, em média, é 500 dólares. Mas já que tá em promoção, galera, eu acho que vai custar um pouco menos aí pra você. Não tá mostrando aqui pra mim porque vocês sabem. Eu já comprei, eu já tenho esse item aqui. Aqui no armeiro já se vê que tem promoção aqui de cintos e coldros aqui. Pra você tá comprando. E olha só, todos os cintos aqui e coldros estão em promoção, galera. Menos esse daqui, que custa uma barrinha de ouro, né? Acho que a Augusta não quis colocar em promoção. Mas o resto aqui, ó, são lindíssimos. Tem cada um lindo, mais lindo que o outro. Tá todos eles aqui em promoção, galera. Pra vocês estarem comprando aí, tá? E pra confirmar de vez que essa semana é do colecionador. Aqui na parte das roupas, nós temos aqui o traje do colecionador. Todos eles, né? Na verdade, em promoção aqui, galera. Tem esse traje aqui que é belíssimo. Ele é de 545 dólares. Tá custando 385. Pra mim é o mais bonito que tem. Tem várias cores aqui, olha. Eu comprei esse pra minha personagem. É lindo demais. E também tem esses outros aqui, olha. Os primeiros aqui de cima. Só não curto mais esses daqui por causa da calça, galera. Que é uma calça meio esquisita, meio aberta. Aí eu não curto mais esses daqui de cima, tá? Esses primeiros. Mas esses últimos aqui, olha. Esses dois últimos pra mim são os mais bonitinhos que tem. E bora aproveitar aí. Se você quiser comprar os trajes do colecionador. Essa semana tá com um ótimo desconto. Galera, e essas foram as principais novidades da atualização semanal. Nem tudo tá aqui porque a Rockstar demora demais pra atualizar sua página de benefícios. Mas 90% de tudo que veio aí de novidades da atualização semanal tá aqui nesse vídeo. E depois vocês podem vir aqui e dar uma conferida. É sempre válido trazer o vídeo de atualização semanal pra vocês bem cedinho. Porque vocês já ficam sabendo das principais novidades. E a Rockstar, semana passada, né? Terça-feira passada. Ela só atualizou a página de benefícios de noite. Então imagina isso. Não tem nem mais graça trazer o vídeo de atualização semanal pra vocês de noite, galera. Mas aqui vocês podem vir nessa parte de benefícios e conferir tudo certinho que veio, beleza? E se você gostou do conteúdo do canal, peço que você se inscreva. Dá essa moral de inscrição aqui pro canal. Deixe seu like também, seu like é muito importante na divulgação do vídeo. Aqui você vai encontrar tudo relacionado à Red Dead Online. Muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Valeu demais!